Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Como Indradit havia ficado indefeso com o ataque de Angada, ele recorreu a magia e fetiçaria que rapidamente o tornou invisível. Então ele mirou flechas em Rama e Lakshmana e os dois irmãos perceberam que vinham flechas e desviaram, mas não podiam identificar de onde elas estavam vindo. Olharam aqui e ali, em todos os lugares, mas Indradit não conseguia ser visto em lugar nenhum. Mesmo após serem atacados novamente por setas mortais, eles acharam muito intrigante como elas estavam sendo lançadas sobre eles continuamente. Eles estavam simplesmente confusos e perplexos. Indradit então decidiu atirar flechas de serpente em Rama. Essas flechas eram usadas especialmente para amarrar seus oponentes. Ele conseguiu amarrar os dois irmãos com suas flechas e os dois irmãos caíram no campo de batalha desmaiados. Foi então que todos os macacos começaram a gritar e ninguém sabia o que fazer. Então os macacos levaram os dois príncipes até o seu acampamento para que eles descansem. Mas ainda assim eles permaneciam presos com aquelas cordas de serpente. Ravana ficou fora de si de alegria quando Indradit voltou vitorioso do campo de batalha. Ele disse a seu pai que havia matado Rama e Lakshmana. Sita foi levada numa carruagem aérea para o campo de batalha onde ela viu Rama e Lakshmana caídos em imóveis no chão. Sua dor não conhecia limites. Ao voltar para onde ela ficava, Fridjata a consolou e disse que os dois príncipes ainda estavam vivos, mas desmaiados. Quando a força das flechas, carregadas de magia e feitiçaria, enfraqueceu, Rama sentou-se e segurou Lakshmana em seu colo. Sudriva perguntou a seu tio Sushena como o querido Lakshmana poderia sobreviver. Naquele exato momento, o mar e o ar foram agitados por uma rajada de vento poderoso, da qual apareceu um grande pássaro, Garuda, o servo do serviço. Ao ver o temido Garuda, as marcas de serpente deixadas por Indradit desapareceram. Rama e Lakshmana se levantaram, muito mais saudáveis e fortes do que antes. Uma onda de alegria percorreu os macacos. Houve regogizo ruidoso entre os Vannaras, que se prepararam mais uma vez para lutar em sua missão e atacar a fortaleza de Ravana, por ordem do Sr. Rama e Subriva. Alguns guardas demônios correram para Ravana e exclamaram. Grande Rei, Rama e Lakshmana recuperaram sua vida. Eles estão furiosos no campo de batalha, assim como leões famintos. As flechas de Indradit provaram ser inúteis contra os príncipes. Ravana ficou pasmo. Seu rosto caiu. Cheio de grande ansiedade, ele disse. Eu não consigo entender o que você diz. Ninguém jamais escapou dessas flechas de Indradit. Aqueles que receberam essas flechas, normalmente ficam impotentes. Esses príncipes não são homens comuns. Estamos em perigo agora. Vermelho de raiva, Ravana ordenou a Dung Raksha que fosse e matasse aqueles homenzinhos. Mas ele foi morto por Hanuman no seu caminho. Ravana estava agora fora de si, de raiva e tristeza. Sentado em sua carruagem radiante, o demônio de dez cabeças apareceu no campo de batalha como se fosse Erudra no dia da destruição do universo. Uma grande batalha se seguiu. O sangue começou a fluir como um riacho. Ravana não pôde ser derrotado nem por Nila e nem por Hanuman. Ele causou grande destruição. Lakshmana desmaiou devido ao ataque de Ravana. Então Rama sentou no ombro de Hanuman para lutar com Ravana. Nessa luta feroz, ele feriu gravemente Ravana e quebrou a bandeira que estava em sua carruagem. As armas de Ravana também foram quebradas. Com pena dele, pediu a Ravana para que ele fosse e assim descansasse um pouco. Depois dessa primeira luta entre Rama e Ravana, o Rakshasa saiu ferido e houve regogiço ruidoso entre todos os vannaras, os macacos. E eles se prepararam mais uma vez para dar uma ofensiva e atacar a fortaleza de Lanka, por ordem do Sr. Rama e Sugriva. Música 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 Música